Ronaldo Esper está de volta com os clássicos da moda, trazendo a história e as curiosidades de mais uma atração do mundo fashion. Hoje ele vai falar de um ícone militar que virou marca de rebeldia e finalmente ganhou o universo pop. Com vocês, a trajetória do Coturno, um calçado com fama de Coringa. Coturno, bota de combate. Dos campos de guerra ao tapete vermelho, estilo punk ou estilo pop? O Coturno sobreviveu a batalhas e modismos. Conheça a história do calçado, queridinho de todas as estações. O Coturno tradicional é preto, feito em couro, com cadarço e sem plataforma. As laterais cobrem o tornozelo e o solado é grosso. O modelo mais fashion no momento tem cano longo, plataforma e até bolsa acoplada. Essa versão de uma marca italiana que custa cerca de 17 mil reais esgotou no mundo inteiro, horas após o lançamento. O Coturno é um item de moda que pode transformar completamente o visual. Mas a origem desse calçado está longe das tendências de estilo. Tem a ver com a proteção e sobrevivência nos campos de batalha. Militares precisavam de um sapato antiderrapante que protegesse e esquentasse os pés durante a guerra. Mais difícil vencer inimigos com soldados que mal conseguiam caminhar em solos úmidos e repletos de perigos, sem se machucar. Até se chegar ao modelo de Coturno que conhecemos, o calçado percorreu um longo caminho. Imaginem que no Império Romano as botas de combate eram feitas de couro e tinham tachinhas de ferro na sola, para aguentar meses e meses de caminhada e também ser arma contra os adversários em chutes fatais. A tecnologia industrial a passos largos modificou o Coturno. O couro tratado, respirável e a sola de borracha para amortecer cada pisada, trouxeram conforto à bota de combate, sem tirar o visual bruto e pronto para a luta. Só na década de 70, o movimento punk mudou o jeito de usar o Coturno militar. A ideia era passar uma imagem mais agressiva e contra as tradições sociais. A bota de combate era parte do visual. O corte de cabelo e o estilo de vestir logo ganharam fama por meio de bandas americanas conhecidas por cantarem a contracultura. E os estilistas pinçaram do look punk os coturnos. Nascia ali uma opção de calçado com boas chances de virar tendência. Coturno combina com qualquer ocasião até que combina. Para os homens a combinação é mais simples. Calça ou bermuda. Já as mulheres têm várias possibilidades de incrementar o visual com muita atitude nos pés. Quer quebrar o romantismo de um vestido floral? Use Coturno. Prefere sair do convencional e usar um short com botas de combate? Fica ótimo. A cantora internacional Olivia Rodrigo é uma celebridade que investe em coturnos nas mais diferentes ocasiões. Mas são comuns as aparições de famosos usando o coturno, inclusive no tapete vermelho. O coturno pode ser o sapato coringa e transformar qualquer guarda-roupa. Vai bem com peças mais fresquinhas. É perfeito para os dias frios. Combina inclusive com trajes de festa. Um calçado bom para ser usado o ano todo. O coturno é um clássico da moda. O coturno é um clássico da moda.